Nunca tá bom, né? É, nunca tá bom. Cara, eu acho louco, porque tem duas formas, né, de ver o ídolo. Por exemplo, tem o, sei lá, o Ibrahimovic encontra o Ronaldo. Aí ele fica, tipo, mascando chiclete, dando aquele olhar de desejo. Cara, essa imagem é surreal. É muito foda essa imagem, né? Tipo, ele fala, mas acredito que eu tô com o seu Ronaldo. Que nem eu, porque, caralho, chorei pra caralho. Quando eu fui pra Granja com o Maria, eu fui jogar contra o Bebeto. Gente, eu vi em 94 o Bebeto. Porra, aqui, ó. Eu falei pro Bebeto, tá ligado? Que era pra eu ser seu filho, né? Porque minha mãe queria ficar com você, viado. Minha mãe te ama? Não ia rolar traição com meu pai, porque minha mãe te ama mesmo. E, tipo, quando eu ia no Nacional com a camisa da Seleção, poxa, e o Bebeto do meu lado? Mas a primeira Copa que você lembra bem, assim? Que eu assisti, assim, completamente, que eu vivi a Copa do Mundo, foi de 94. Mas ainda lembro de uns traços de 90, que foi onde eu conheci o futebol. Mas, assim, a primeiro contato com o mundo do futebol, a Copa do Mundo, assim, de ver os jogos... Claro! De 94. E foi a primeira Copa do Mundo que meu pai comprou uma TV colorida em casa, né? Caralho, moleque. Eu fico com o Itachi de 14 polegadas. Nós éramos mais mil graus da rua, viado. Uma TV colorida. E, de quebra, meu pai lançou um Dynavision pra mim, mano. Um videogame que tinha uma pistolinha pra matar o pato. Tô ligado. Pô, era o mais monstro da rua, cara. Só não tinha telefone fixo em casa, né? Até já era sempre do Playboy. Tinha uma TV colorida e um videogame, Dynavisa. Nossa, eu tava pica demais. Pô, mas aí, você encontrou o Bebeto, apertou a mão dele, a mão dele foi mole ou foi... Foi dura pra caralho. Pô, e aí, meu rei, tudo bom? Ele só ria, pai. Ele é mãozinho demais. Ele ria e eu chorava. É? Nossa, chorou na frente dele. Porra, eu choro cantando o hino do lado dele, cara. Isso é louco. É o Bebeto, é o Brasil, é a igreja com o marinho. Falei onde eu tô, mano? As ideias do bagulho. Foi muito foda, mano. Foi muito foda. É da hora quando o cara que se admira é gente boa, né? É. Porque tem esse bagulho mesmo de nunca conhecer seus heróis, porque você pode acabar se decepcionando. Aí, vi de Miller. Sim. Mas é... Pô, você quer conhecer. Foda-se. Antes de saber, você quer conhecer, cara. Não, mas você vê, eu acho assim, é muito difícil ter uma situação que nem essa do Miller, porque... Porra, mano, olha como você chega no cara, entendeu? Você chega com o maior respeito do mundo. Não é como foi qualquer, tá? É. Não, e assim, eu vou continuar tendo o Miller como meu ídolo no São Paulo, tá ligado? Tipo, se eu tiver que lembrar de uma camisa de 92, 93 e colocar o nome do Miller na camisa, pô, eu vou colocar ele. Continua sendo. Ele tem a representatividade dele no São Paulo e para comigo como São Paulino, tá ligado? Agora, como ser humano, pra mim, ele tava num dia que não tava legal e se um dia vinha apertar minha mão olhando no olho e der certo, da hora. Mas, tipo, querendo ou não, a primeira impressão é que fica, né? Mas somos seres humanos e eu posso ter um dia mau também e, cara, acho que isso não vai acontecer, que eu jamais vou tratar algum fã mal, não tenho a menor possibilidade. Primeiro que eu não vejo ninguém como fã, tá ligado? Por exemplo, hoje, eu admiro as pessoas, eu não idolato ninguém, parceiro. Eu não idolato ninguém, mas tenho admiração e respeito. Pô, eu joguei com o Romário, fiquei feliz pra caralho. O Romário não fez nada, anulei o Romário. Ele fez quatro gols, mas eu anulei ele. Sério, sério, ele fez quatro gols, mas, assim, fora isso, ele não fez mais nada. Entende? Maravilhoso. E aí, tipo, porra, mas que o Romário? Cara, um dos poucos caras que eu admiro pra caralho, que eu falava assim, eu quero muito ter uma foto com esse cara, era o Denilson. Cara, eu estreiei o programa na Jovem Pan e eu pedi dica pro Denilson. Sabe? Tipo, falei, Denar, preciso trocar uma ideia da hora com você. Fala aí, Juca. Pô, mano, eu vou estrear um programa na Rádio Jovem Pan, tal, sobre futebol. Te admiro pra caralho, te acompanho, jogo aberto. Fico vendo, prestando atenção nos seus trejeitos, tal, tal. Me deu várias dicas, que bom que você vai estar lá, pô, seja sempre você, não muda, pá, e tal. Me deu várias dicas. Falei, cara, o cara é meu ídolo, admiro o cara. Ídolo no meu clube, na seleção, admiro como pessoa. E hoje o cara tá me dando dicas de um trampo. Então, tipo assim, eu não consigo enxergar um cara muito ídolo e um cara fã, fã, muito fã. Eu trato pessoas, eu trato seres humanos como seres humanos. Porque eu sempre falo um bagulho, Humberto, pra mim você não é o que você tem, você é o que você é, tá ligado? Tipo, eu lembro de você num show de comédia, cara, tô com aquele cabelão, aquele violão, pode ser parado assim, ó. Falei, mano, esse maluco, seu tromba na rua, mano. Você é louco, eu dou sete tiros com uma bala só. Caramba, cara de louco. Você ficava, tipo, uns 30 segundos assim, ó. Parado. Falei, mas que jeito é esse de fazer comédia assustando as pessoas, tá ligado? E tipo, mano, eu admiro você pelo que você é, parça, não é porque não me interessa se tu tem um carrão. Você colocou lá, qual a placa do teu carro? Aí eu coloquei lá a placa do carro, aí eu coloquei, aí qual que é o teu carro? Aí eu meti essa aqui, ó. Eu meti essa aqui, velho. Camaro branco. Aí dei mais um minuto, tipo, passei mais umas duas ruas, ela quebrada, falei, agora eu vou esconder. Mais conhecido como um Kia Sobra. Tipo, tá ligado? Tipo, não é se você tem um Cássio e eu tenho um Festina. Entende? É se você é um cara da hora, eu vou comprar você como um cara da hora. Se você não é um cara da hora, eu não vou colar com você. Não tem porque eu estar perto de você, não tem porque eu colar onde você cola. E vou, tipo, te dar bom dia, se você me der bom dia, mesmo que não é um lugar que a gente acaba se encontrando. Com a mão dura. Com a mão dura? Com a mão dura. Entendeu? Olhando o teu olho. Então, tipo assim, pra mim, mano, não me interessa onde você mora, onde você foi, quem você é. Tipo, a representatividade que você tem numa marca, no mundo, na mídia, foda-se. Entendeu? Eu gosto das pessoas pelo que elas me oferecem. Aqui no tete a tete, na ideia, no papo. É isso. Então eu levo isso, tipo, por isso que eu... Por que o Juca não sai da quebrada? Por que o Juca ainda mora na quebrada? Pai, você tem condições de comprar um apartamento e morar no apartamento e ficar firmão. Então, meter a cara num financiamento aí, morar numa cobertura, da hora, eu continuo na quebrada. Eu prefiro abrir o portão e encontrar o Miro Caminhoneiro na frente da minha casa. O Gabriel, filho dele, que faz questão de... Juca, e aí, Juca? Se eu sair dez vezes na rua, ele vai me cumprimentar. E aí, Juca? Eu gosto disso. Eu gosto que o Gabriel, que mora na frente da minha casa, me cumprimente todo dia. É um moleque de dez anos. Ele fica feliz quando eu saio na rua, tipo, e aí, Juca? Eu amo cumprimentar ele. Porque quando eu saía, quando eu tinha dez anos, eu saía, eu cumprimentava o Rogério Cabasso, o Negão, o Sérgio, o Tininho, o Caneca. Entende? Então, eu admiro... Eu cresci, literalmente, aquela música do Racionais. Eu cresci admirando os Malandos Mais Velhos. Então, se eu tive visão de que os Malandos Mais Velhos, que corria pelo certo, que fazia as coisas certas, que eram pessoas decentes, pessoas de família, que eram um cara da hora, e eu vejo a molecada que me segue, que me admira, cara, eu tenho uma puta responsabilidade de ser um moleque da hora pra esses moleques. Entende? Tipo, então é isso que eu levo, tá ligado? É o legado que eu quero deixar pra molecada, que eu quero ser, se eu sou a referência da quebrada, porque, tipo, parça, comigo não entra essa parada na minha mente de, tipo, favela venceu. Não, porra nenhuma. Favela não venceu, não. Tu vai lá nas seis horas da manhã na frente do posto de saúde, é uma fila do caralho pra galera marcar uma consulta. Nós estamos em fevereiro, parça. A consulta é pra abril. Como que a favela venceu? Como é que, com todo respeito aos MCs, mano, o cara ganhou o dinheiro dele, ele mudou a vida dele. Um favelado venceu. Entende? Um favelado conseguiu vencer. Então, eu bato muito na tese de, tipo, assim, só o dia das crianças que a criança merece um dia da hora? Ah, mas o dia do ano é tão difícil, a galera tem que ter um dia legal. Mas tem outros 364 dias que a criança sofre, que a criança não tem bola, que a criança não tem carrinho, que a criança não tem uma aula de violão, que a criança não tem uma aula de judô, de natação. Então, eu bato nessa tecla de que a favela não venceu. Um favelado em específico conseguiu o seu espaço na mídia, na música, no talento, no futebol, etc. Então, eu tenho prazer de viver na favela pra questionar essa situação e pra motivar a molecada, pra ser o combustível que alimenta essa molecada, a fazer várias fitas. Entendeu? Tipo, caralho, o Juca chegou, eu também chego. Se o Juca tá lá, então eu também consigo chegar. É você motivar as pessoas a lutarem pelos seus sonhos. Eu não fui jogador de futebol. Qual o seu maior sonho, Juca? Você jogou jogador de futebol. Mas hoje, se é feliz, sou pra caralho. Porque hoje eu vim de um lançamento de camisa do meu clube de coração do São Paulo, com os jogadores do São Paulo. Tá atravessando um bom momento? Não. Tô puto? Tô. Mas tô no meio de um bagulho que eu sempre quis ter. Hoje eu voltei pra casa com uma chuteira que eu acho muito foda. Então, a consequência de onde eu tô hoje foi porque eu lutei pra estar ali, nunca desisti do meu sonho e por outras ruas eu consegui chegar no destino final. Não foi atalhos, né? Mas assim, porque Deus quis que eu, tipo, por outros caminhos, de outros jeitos, que eu conhecesse o Romário, o Bebeto, o Miller, entende? Tipo, e o Raí, sabe? E outros caras. E voltar no avião com o pai do Neymar e poucas. Num jogo beneficente eu vou estar com o pai do Neymar no jatinho do pai do Neymar. Só que eu volto do jatinho, eu posto uma foto, tu pode acompanhar o stories lá, eu faço um stories no jatinho do pai do Neymar. Meio-dia. Cinco horas da tarde eu tava na rua sem saída, na favela, num churrasco com os moleques da rua, comendo uma cumbuquinha de plástico, porque os moleques fizeram um churrasquinho lá. Ali é o meu mundo. Eu voltei pra minha realidade. Voltei pro meu mundo, pra minha quebrada. E faço questão de chegar na quebrada e falar, rapaziada, vocês não tá ligado? Que eu voltei com o pai do Neymar. Feito o jogo do Gustavo Lima, que os caras chegou de helicóptero, que o Marcelinho Carioca, ou a Thirson, o Elano tava, e vocês tem noção disso? E eu tô falando pra quem? Eu tô falando pro Gé, que é o Gé Lacoste, eu tô falando pro Eric Formigão, eu tô falando pro Siri, entende? Eu tô falando pro Sabão, eu tô falando pro Johnny Amarley, eu tô falando pro Tubaina, eu tô falando pros moleques da minha rua. Entende? É o Ventura, bater na tecla do Tigas, entende? Do Filipinho, é saber de onde você veio, saber de quem sempre esteve com você. Tá ligado? Então, e mostrar pra esses moleques que eu tô lutando, que eu tô buscando meu espaço na mídia, no mundo, e que tipo, mano, que eu tenho que mostrar pra eles que tipo, viário, dá pra ser diferente, dá pra fazer diferente. Você não precisa ficar só na rua o dia inteiro, só de chavano baseado, e fumando e reclamando que o governo tá uma bosta, que o presidente é um ramelão, que o governador não abre os bagulho pra nós poder trabalhar, mas tu tá fazendo o que pra mudar? Tu tá fazendo o que pra mudar tua casa, tua vida, tua mãe, teu pai? Porque na quebrada, mano, hoje infelizmente, eu não sou nenhum professor da quebrada, não sou nenhum cara expert da quebrada, mas é o que eu vivo. Infelizmente, infelizmente, de verdade, o moleque pra ser aceito na sociedade, pra ele se sentir incluído no universo, assim, tipo, incluso no mundo de hoje, é ele ter um tênis da hora, um celular da hora, ou um Apple Watch, um relógio top, né? E uma moto. O que quiser mais que a moto, ele quer um carro, ele quer ter um carro e uma moto. Pra ele andar a pampa, pra ele ficar a pampa. Pra pegar as minas. Pra pegar as minas, isso me incomoda, tá ligado? Tipo, mas tu tem... E o dinheiro pra comprar a gasolina da moto? O seguro da moto? Se tu bêbado, com as minas vindo do rolê, tu bate o carro. Eu bati meu... Eu tinha um Voyage, com 18 anos eu comei um Voyage. Eu tinha uma banda de reggae, eu fui buscar os ingressos pra vender, pra aumentar o cachê da banda, e eu bati meu carro. O meu salário só dava pra pagar a prestação, eu bati o carro. Ou eu arrumo o carro, ou eu pago a prestação. Eu tive que deixar o carro na garagem três meses pra poder arrumar o carro. Então a minha mentalidade naquela época não tava preparada pra uma emergência. Molecada hoje tá preparada só pra ter um carro da hora, uma moto da hora, pra poder dar um rolê. Mas o cara não se preocupa com o seguro do carro, com o IPVA do carro. Mas por que você acha? Você acha que é porque as possibilidades ali são tão restritas que o cara não sonha mais alto no sentido de, não só de comprar gasolina, mas de poder falar, porra, não é mais pelo carro, é pelo conforto, é por ser referência, é por várias outras questões do sonho, etc e tal? Ou você acha que é só uma ingenuidade ali, alguma coisa do tipo? É um pouco de cada. A ingenuidade de não ter o interesse em buscar novas coisas. Informação tá muito mais fácil hoje. Você, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Você tem 30 anos. Acho que você ainda pegou, hein, da época da biblioteca? Claro. De ir fazer o trabalho na biblioteca. Hoje tá aqui, velho. No celular aqui. Tu dá um Google, tu pega o Wikipedia, tu recebe tudo. História de Jucanalha. Acidente com Jucanalha. Sabe? Tu pega tudo. A informação tá muito fácil. Então hoje tem uma falta de interesse em buscar opções. Tem uma frase de uma música do Mano Brown que é... Eu só queria ter moral e mais nada. Mostrar pros meus irmãos os caras da quebrada. Tipo, mostrar o que ele tem. Mostrar o que ele conquistou. Mostrar onde ele conseguiu chegar. Mostrar o gatinho do Neymar, né? Eu só queria ter moral e mais nada. Tipo, muito cara na quebrada, ele só quer ser respeitado. Ele só quer ser bem visto. Ser considerado, tá ligado? Eu não quero ser só considerado na quebrada. Eu não busco ser um candidato a vereador, a ser conselheiro, síndico, nada disso. Eu não quero ser tipo um cara que trabalha em ONG. Eu quero ser a referência pros moleques de uma maneira possível. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam... Tipo, que elas também podem chegar, ir, conquistar. Eu nunca quis... Mano, eu nunca quis ir pros Estados Unidos. Eu sempre tive ranço dos Estados Unidos. Disney. Eu nunca fui no... Irmão, eu nunca fui no Hopi Hari. Meu pai não tinha dinheiro pra me dar pra excursão da escola, 30 conto. Era muito... Meu pai falava assim, beleza. Quer ir pra excursão da escola? Tá. Você quer ir pra excursão ou você quer comer carne? Se você quiser só comer arroz, feijão, ele vai pra excursão. Ou se você quiser comer arroz, feijão, ovo, arroz, feijão e carne, aí você não vai pra excursão. O que você quer? Era assim, mano. Então eu nunca fui no Hopi Hari. Ir pra Disney, esquece. Ver o Mickey. Até o Ventura brinca, tipo, aquela ratazana. Eu cheguei lá, mano. Quando eu fui pra Disney... Ah, você foi já? Porra, irmão. Fui com o Júlio. Primeira vez. Que da hora. Depois eu fui num outro evento, numa outra situação, mas a primeira vez foi com o Júlio. Ah, o Júlio é um pai pra mim, né? Eu cheguei na Disney. Viado, tem uns parques, tem montanha-russa, tem outros bagulho que não tem nada a ver com o só... Não é só o Mickey. Sim. É, faz um bagulho foda. Eu voltei a mamar nos Estados Unidos, tipo, que lugar da hora. Mano, uma bandeja de batata frita é dois dólares. Porra. Foi americanizado rapidão. Cara, meu motel é dezoito reais. Com uma porção de batata que vem com plástico, que o bagulho é murcho. Né? E aí, tipo... E eu voltei com outra visão. Então, tipo, já mudou meu ponto... Caralho, eu tenho um visto pra dez anos, viado. Eu tenho um visto de dez anos pra ir pros Estados Unidos. Eu falo o que eu quiser. É só ter dinheiro, lógico. Então, tipo, eu cheguei no Estados Unidos. Mano, eu fui na montanha-russa. Eu falei, meu Deus, mano. Aí o Júlio, gostou, viado? Eu falei, cara, pra ficar completo. Da hora? Da hora. Eu falei, mano, pra ficar completo, só faltam os megas da minha rua. Você tá falando de o canalha, né? Vários papos bacanas. Inclusive esse. Se você curtiu, então faz o seguinte. A entrevista tá na íntegra completa. Lá no canal do YouTube. Cola lá, se inscreva, deixe seu comentário. Assente que tá tudo. Não, eu lembrei mais. Aqui é Papo Reco. Poucas.